Eu queria dizer, nós vamos ficar abertos, já falei do Ministério, falei da Anatel, a Telebrás vai ser parceira, tem disposição, nós vamos coordenar as ações, mas quem vai executar principalmente nessa parte de infraestrutura será a Telebrás e podemos inclusive buscar novos parceiros. Ontem eu fui conversar com o presidente do Correio, que fez lá uma operação essa semana, todo mundo viu, teve um leilão e o Banco Postal foi ganhando a licitação pelo Banco do Brasil por praticamente 3 bilhões de reais. E estou conversando com o pessoal do Correio, como nós mudamos o estatuto, nós queremos abrir possibilidades de mercado para a empresa, nós queremos torná-la cada vez mais uma empresa eficiente, dotada de tecnologia, presente com pontualidade em todos os lares brasileiros. O Correio, acho que talvez seja a única empresa que está presente em todos os municípios do Brasil. E pela mudança do estatuto ela pode fazer parcerias, e claro que não vai ser fazer direto, pode fazer parcerias e entrar também, tanto em telefonia móvel, pode entrar na internet, e nós queremos conversar com as empresas que estão trabalhando e ver como é que faz. Não é atrativo, não tem condição, mas de repente com uma parceria fica muito mais importante, fica muito mais viável.